Então, hoje vamos fazer uma gravação assim, sobre esse PlexiLab, né, esse sistema assim. Nossa, como vocês estão utilizando, gostaria de saber. A gente está fazendo em torno de 20, 22, depois o colorimbo chegou pra gente. A gente está continuando a atingir 30 acertos por dia, povo. O vermelho lira, ele vem rosa pra gente, ó. Essa cor de rosa. O colorimbo ajudou muito, porque essa cor, a gente demorava em torno de chapinha, a gente dava pra fazer umas 12, 10, 12. Hoje, fizemos 4. Com 4 chapinhas, a gente conseguiu fechar. O tricote, a gente costuma pedir um pouco mais do prazo. Média 2 dias pra fazer o ajuste do tricote. Com o colorimbo, ajudou muito. Nesse caso, que a gente estava pedindo até 3 dias, a gente conseguiu abaixar pra 2 dias. Espector Fosômetro do Kobayashi. Cara, eu recomendo demais. Pequeno, portátil e eficiente. Isso aqui, o colorista ou o motoboy, ou quem quer que seja, pode fazer a medição na oficina. Vai memorizar. E quando vem pra loja, a gente consegue ver o que foi memorizado e consegue ajustar com o que ele dá a direção pra gente. No caso aqui, está cadastrado os pigmentos da Skylac. Que é ótimo. Bate certinho. Galera, recomendo mesmo. Bate certinho. Dá uma ajuda infinitamente grande pra gente. A gente consegue ter todo o norte, todo o caminho pra ajustar a tinta. E ó, 100%. Super recomendo, galera. Tchau, galera.